Música Fala pessoal, beleza? Olá, mamadinhas lindas! Começando aqui mais um vídeo de Speedrunners com ele, o Grande Poodle! Eu voltei! Eu voltei! Quanto tempo, hein, Sr. Poodle? Abraço no Dork! Beijo gordo, né? Estamos aqui também com o inscrito do nosso Super Vini 70 E bora lá pra uma partida random, Sr. Camrad! Random! Vamos nessa, ver quem ganha? Cliquei! Eu não ganho, nunca ganhei mesmo, eu já perdi as esperanças Eu não lembro de um comando também, cara Eu não lembro nem como que joga com o controle do PS3, tá? Minto, porque... Nossa, nossa, nossa Eu tô vivo? Quem sou eu? Ah, lembrei Ah, o camarada ali Não lembro de um comando É, lembrei É, mimimi, estou na frente Eu tenho culpa se minha memória é melhor que ele tem feito Ah Daqui a pouco, depois que eu respondo de forma grossa Ah, já morri Já morri? Já foi Tá merda aí, eu tô aqui quase morrendo Vai, mata esse camarada aí que não lembra dos comandos Amigo russo Puta que pariu Detesta ficar aqui com a bunda descoberta Testa um tubarão raspando na bunda Tubarão raspando na bunda Eu vi o que você quis fazer aí, hein, Pudel É, você viu, né? É, eu vi Eu tenho o poder? Cadê meu poder? Tem, é aquele que explode Ai E você também tem o poder de tropeçar nas caixas, cara Mas essa é mais uma habilidade especial do que um poder A minha habilidade especial é Qual que solta o poder especial? Como é que vocês deixam um inscrito vir e começar a dar banho na gente? Cara, porque a gente é ruim Amanda, já foi? Foi Eu escondi, porque é errado isso aí Na verdade, tá bem Nossa, que desviadinha Nossa, foi por pouco, hein Nossa, não tô chegando Você ganhou? Ele voltou pra trás É, ele voltou Como assim? Acho que ele escutou a gente Não, não, calma, calma Ele escutou a gente A gente reclamando Ai, filha da mãe, filha da mãe Ai, eu errei, Pudel Essa foi filha da mãezice, cara Mano, vai ser a primeira e a última vez que você vai jogar com a gente Ah, eu vou morrer de novo Vai, Lu Ai, eu tomei o meu próprio Ai, filha da mãezice Ai, que ódio, mano Lucas, nossos dois estão com o marvado Nossa, ele tá com o marvado também Eu não tinha visto Eu quero que vocês se fodam Pudam, eu vou morrer Usa, Lucas, usa, usa, usa Não vou usar, não vou usar Ganhou Não vou usar Não ia adiantar usar ali à toa e perder Agora eu ainda tenho ele, entendeu? Pra você, enfim, ele não Não é que ele Ele não usou Ele usou agora Usou em mim, olha aqui Ficaretice Da ficaretagem Tchau, fudeu Tchau, cacete Mandei o mesmo Ai, eu pulei o negócio Fudeu, tchau, tchau Da hora que eu chegar no bagulho Que desse é com velocidade É passar todo mundo E ganhasse Ia, ia, ia Eu vi muito ia, ia E não fez nada Exato Por que vocês deram poder em mim? Não deram poder em mim O encorno, maldito Ai, tropecei Oi, caraca Me fez cair do gancho Sério? Nossa, o Lucas Onde ele tá ali? É, eu tô muito lá na frente Que eu não consigo mais nem enxergar Eu vou pegar o inscrito aqui Oi? Nossa Ah, o Lucas Até erra o nome Pula, velho Eu errei na hora circunstancial ali Tchau, pudeu Nossa, velho Ele está tão bem na frente Cadê você na fase, mamã? Que? Oi? Então, obrigado Não, mas é que é verdade Então, cadê você na fase, mamã? Sabia Não, mas ele usou pelo menos, pudeu Ele usou Ah, agora só tá você com ele É, agora você só tá com a ganchinha Ele não tá Só você com o marvado Nossa, ganhou ainda E aí Ganchinha nenhuma então agora Não sei por que eu venho jogar esse jogo aqui Só pra dar chance pros outros no meu canal Caraca, o Lucas não tá inscrito Já foi Tá aqui Já foi pra Niner A gente tá aqui ainda Eu olhei os chupos dedos Nossa, eu me enrosco demais Tô sem prática Cadê ele? Nossa, pudeu O que que foi isso, velho? De onde você puxou esse negócio? Seu gordo barrigudo sem umbigo Meu Deus Velho, era pra ele ter ganho já O nome escrito Onde ele tá? Ele tá fora do mapa Nossa, ele tá com o cachorro na minha cabeça Eu caí Nossa, ele não morreu ainda? Nossa, pudeu Você bugou de uma forma louca aqui agora Caraca, cadê ele, velho? É, ele aqui Na frente Tá normal Você não tá vendo? Eu tô Não, eu não tô vendo ele não Eu tô Deve ser lag, então Sei lá Porque agora eu tô vendo ele Ah, é que pra mim não morreu Ainda Ele tá tipo um pouco na sua frente Cara, eu não consigo ver Que zoeira errada Não corre, pudeu Então, run Já era Foi eu sozinho na tela Nossa, pra mim não tá nenhum de vocês dois na tela agora Nem pra mim Que zoeira errada Cara, eu desabilitei Eu desabilitei uma conquista Chamada From Way Downtown Quando eu joguei o Bagulho do Lucas lá de longe Tá ligado? Sério? Olha o jeito que o pudel tá pulando Sério, não tá nenhum de vocês dois na tela, velho Como que tá essa partida ainda existindo? Eu me dei na tela Como isso? Tá muito errado Eu tô tipo um zoom, tá ligado? É, bugou essa fase, né? Só pode Cara, a fase mais bugada dos speedrunners que eu já vi Parou agora Beleza, mas já era pra alguém ter ganho isso aí, né? Ninguém Todo mundo bugou Então Eita, nós Gente, quem quer perder aí? É, eu vou perder Eu vou voltar Não dá Eu tô voltando E a tela tá me acompanhando Então o bagulho bugou louco, velho Bagulho do capeta, mano Bugou Olha Bugou muito Aqui não tá aparecendo ninguém pra mim Nossa Então, a tela tá meio que focada em mim, sabe? Pra mim tá focada no nada Caraca, velho Eu tô fazendo altas bagulhices aqui, apertando tudo e nada Você que bugou tudo aí, pudel Eu que buguei, né? Só pode Olha aqui, olha os dois aqui de agora Ei, de novo, o pudel caiu, ele tá lá em cima, o negócio tá Tá individual, tá ligado? É, single player Agora foi É isso aí, é isso aí Não apaga essa merda, isso vai pro ar Jamais, é lógico que vai pro ar Vai mostrar toda a minha habilidade em bugar um bugado Complou contra mim Em ganhar um bugado ainda por cima Olha o super villain, complou contra mim Caraca, velho Vamos mais uma Vamos mais uma Então, não sei, tá todo mundo aqui Tá, então vamos voltar todo mundo lá Ah, todo mundo aqui Agora vai Agora vai Agora vai Esse pudel é uma figura, viu? Eita, nós Tinha que ser gordo, né? Vamos todo mundo? Aê Vamos aqui no random workshop Random workshop É Isso aí E vamos ver se dessa vez não buga, né? E vamos ver se dessa vez eu ganho alguma coisa, cara Hoje o caveirão não tá com nada Ah, eu nunca fome, então eu não vou reclamar Essa fase nunca fome, hein? Não Nossa, já Caraca, eu tô azul Nossa, velho Essa coisa cai Uou Uou, uou, uou Peraí, cadê eu? Nossa, tropecei na caixa, né? Que tinha lá em Nárnia Ai, passei na porra do espeto Passaram você no espeto, pôdeu? Ai, passei Ai, que delícia Passaram farinha no você também? Não Foi só no espeto mesmo Foi só no espeto Ai, meu Deus Mas é gordo, só bem se comer, né? Exato Olha o laser Olha o laser Cai no laser Ai, Jesus Nossa, isso aqui não parece ser uma coisa legal Tchau, pudeu Olha eu morrendo Tchau, pudeu Tchau, Amanda Tchau, todo mundo Bande ruim Tá, não Me incluo nesses Isso, que bofia da puta Jogamos o inscrito Ai, não acredito que ele sobreviveu Gente, ele é melhor que nós Aceitem Aceitem Aceitam Ah, não vou aceitar nunca Aceita que dá mesmo É assim que eu trato os inscritos Quero que os inscritos se foda Pudeu Não, já morri Já morri Quanta maldade nesse coração, pudeu Coração mais peludo Coração gordo e peludo É um coração gordo e peludo Aquela parte ali é bem difícil Olha o Lucas Olha o laser Olha o laser Ah, eu ficando de novo no mesmo lugar Aí, Momo Ah, eu ganhei uma Boiachaca Seus filhos nunca mais vão te respeitar Eu vou começar a te chamar de Vagara Vagara? Engraçada Ah, não, 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 não Não, 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 não Sacaneia Cadê o Pudel? Alguém tá vendo? Ai, cara Vocês estão de zoeira De zoeira Ah, eu voltei pra trás Voltei pra trás Eu e o Lucas Voltamos pra trás Falou, Vagara Porque a Zagara O que você foi, Lucas? A Zagara do Hots Eu sei, mas porque a Zagara Ah, a Zagara Aquele dia que tava jogando com nós Tô ligado Ou o Raynor também Ou o Raynor GG, Lucas Dois mãos de alface Exato Droga Eu dei poderes Aliás, a gente poderia gravar alguns Hots junto também, né? Sim, né? Porque ia dar merda do mesmo jeito Caralho, eu vou cair no laser? Eu caí no laser, mas Não Não Eu e o inscrito Tá só aí, Momo? Eu e você, Lucas A Marmota versus Marmota Marmota versus Marmota 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 Vocês tão de sacanagem Olha o coração falando o que faz, né? Não, eu taquei o gelinho Ah, você ta com o gelinho? Eu ta aqui o gelinho Não, eu Não, não Não, nem me mexi nessa O gelinho, né, gente? O pudel nem viu a cor da fase Nossa, velho Ele ficou cor Como que saiu ali? Eu não rosquei Não rosquei nada Esse inscrito, ele tem a manha de bugar o jogo Olha Tu viu o que ele fez? Não Ele ta bugando Ele ta bugando o jogo A última vez não funcionou muito bem pra ele, cara Ah, morreu Morim Filho da mãe O cara é hack O cara é hack A fase foi boa A fase foi boa Bom, galera Mas foi isso Mais um speedrunners De leves aqui pra galera Espero que vocês tenham gostado, gente O que vocês acharam? Tirando os bugs, né? Mas os bugs faz parte Faz tudo parte Faz parte Porque é beta O jogo tá em beta forever, né? Beta eterno Ela tá em beta nisso, hein? Só pra ter o bug Ele já deixa em beta Exato Mas é isso, galera Brigadão pela companhia de vocês Foi bom ter vocês de volta aqui no canal Pudeu E é isso Até o próximo vídeo Fui Tchau, galera Um grande beijo Que é seu like aí do vídeo Se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Minha voz tá fã Porque eu estou com Nariz Zado Tchau